Qual a sensação? Eu acho que nunca aconteceu isso nessa casa. Eu acho que o governo já sabia das minhas intenções. Eu acho que toda vez que eu voto contra o governo, eu comunico ao governador. Aí, dessa vez, por eu não acompanhar o governador, por princípio de não votar, o Partido Nacional não vota a favor de aumentos. Houve essa tirada dos nossos dois deputados estaduais. E agora, na comissão, o governo tentou me tirar num ato covarde e humilhante para esse deputado. Mas, graças a Deus, nós tivemos a sensibilidade do presidente Luciano e dos outros colegas que me deixaram votar. O senhor acha que você se sentia humilhado? Muito humilhado. Eu acho que eu não precisava passar por esse constrangimento de colegas da base do governo. Como fica a relação do PP com o governo, deputado? Não sei. Eu vou ter que conversar com o senador Ciro, com a vice-governadora. Eu vejo que, é como eu disse, eu estou atônico, como todos os deputados estão atônicos, que nunca aconteceu isso nessa casa. É a primeira vez que o governo faz um ato desse. Tenta desmoralizar, humilhar um deputado, faz em cima da hora. Podia ter me comunicado ontem, olha, o governador vai precisar lhe tirar, porque vai perder. Mas eu não mudei minha concepção. O importante é isso. Eu não mudei meu voto, votei contra o aumento dos impostos e disse isso para o governador. Não fique enrolando o governador e votando contra ele e dizendo que estou votando, não. Quando eu digo que vou votar contra, eu digo, e como fiz agora, eu votei contra o governador. E depois de conversar com o meu partido, para a gente fazer uma avaliação desse ato covarde e humilhante que fizeram comigo. Então é a primeira vez que o governo se sente desrespeitado pelo governo? Não, eu não quero... Eu estou de muita cabeça quente. Eu prometi ao presidente nacional do partido que não ia falar nada até conversar com ele. Agora vocês todos da imprensa viram. Foi um ato que na história política da Assembleia nunca aconteceu. Fizeram de tudo para eu mudar a minha opinião. Eu não mudei. E o governador tem todo o direito de tirar o suplente, fazer o que quiser. Mas eu não esperava isso da base, dos meus colegas da base.